Não choro, meu segredo é que sou um rapaz muito esforçado Fico parado, calado, quieto, não couro, não choro, não me alveço Massacre o meu medo, massacre a minha dor, já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente, se você me pergunta como vai, respondo Sempre igual, tudo legal, mas quando você vai embora Morro meu rosto no espelho, minha alma chora Vejo o Rio de Janeiro como ouro, não salvo, não morro, meu sujo ouro vermelho Não fico calado, não fico parado, não fico quieto Corro, choro, converso e tudo mais jogo no universo intitulado Mal Secreto Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, casado de general Cheios de aneis, vou descer por todas as pulas E abandonar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Que não me importam, meu amor учer e atender through my family Por que você sabe como vai, respondo Minha mãe que vem Baby Baby Honey Baby We love me Baby 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 Oh, baby Sim Estou cansado Mas não pra dizer Eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh, minha grande Oh, minha pequena Oh, minha grande Oh, minha excepção Oh, minha honey Baby 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 Honey, baby Oh, minha honey Baby Baby Hey, baby Hey, baby Baby Música Música Música